Este vídeo pretende dar a conhecer os objetivos do curso, bem como os recursos necessários à realização do mesmo. Este curso possui como objetivos Promover o ensino experimental das ciências no ensino básico e secundário, incentivando e estimulando a investigação na escola. Estimulizar aos professores uma ferramenta de apoio ao ensino experimental na área das ciências fisico-químicas, assente no potencial das tecnologias de informação e comunicação. Proporcionar um espaço de reflexão em ordem à implementação dos métodos experimentais no estudo das ciências fisico-químicas. Explorar as mais-valias de um trabalho integrado nas áreas disciplinares de física e química, recorrendo à utilização das TIC. E relativamente a recursos, o curso apresenta todos os recursos que necessita para realizar este curso online. Obrigado pela atenção e continuação de um bom curso.